13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, acompanhando diariamente a nossa programação pelos 1400 AM, nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado! Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta, de volta depois de uma semana de feriado, de carnaval, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Você já sabe que o nosso programa tem por objetivo atender as suas questões doutrinárias. Se você tem alguma questão doutrinária, você pode nos telefonar. Os nossos números 3386 1400, 3386 1400 e 984867633. Esse pelo WhatsApp. Pedimos a você que mande mensagem de texto e, se possível, se identifique. De onde você está falando, de que cidade, de que estado, de que país, enfim, temos muita gente que nos ouve de fora do Brasil. Então, se puder se identificar, por favor, se identifique. Os nossos convidados da tarde de hoje, para quem está no Facebook e já nos viu aí ao vivo, já viram aqui o Antônio de Pádua Barbosa e o nosso amigo Djalma Santos, que está aqui toda semana conosco, dividindo um pouco aqui dos seus saberes, dos seus conhecimentos, assim como o Antônio. Nunca conseguimos responder a todas as questões do mesmo dia. Sempre temos questões que ficam das semanas anteriores. Graças a Deus. Temos bastante gente participando. Tão expressivo o número que nós não conseguimos responder a todos. Por isso, nós vamos começar o nosso programa respondendo a questões que ficaram aí da semana, há 15 dias atrás, já que na última semana não estivemos aqui em função do feriado. E temos alguns e-mails aqui que eu vou começar por eles. Começar aqui pela Maria Melo Gonzaga Lima. Por e-mail ela não disse qual o bairro, mas a Maria Melo Gonzaga Lima diz aqui. Eu gostaria de saber se uma pessoa que aqui na Terra era portador de deficiência motora, no plano espiritual, se a pessoa volta normal, porque eu tinha um sobrinho que tinha problemas de coordenação motora. Ele dependia de nós para tudo. Mas ele entendia, falava, só não andava e não tinha locomoção motora, não tinha força motora, nem mesmo nos braços. Então, tínhamos que dar banho, dar comida, etc, etc. Quando ele desencarna, ele volta a ter as suas coordenações normais? Ele volta a ser uma pessoa dita normal, sem paralisias, sem problemas, João? Olha, minha querida amiga, as enfermidades físicas e mentais vivenciadas aqui no planeta, depois da morte, continuam por um longo tempo. Há necessidade de um tempo para recuperação. E para isso existem enfermarias, instituições de medicina no plano espiritual, que tratam desses casos especificamente. E muitas vezes a pessoa passa aqui anos, 30, 40, 50 anos com uma enfermidade e não vai querer que do outro lado da vida se desapareça por automatismo. A natureza não dá saltos, né? Então há necessidade de um tempo para que haja uma recuperação. Por isso que é muito bom as preces, a leitura educativa, quer dizer, a remessão para esses companheiros, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, tudo isso influi no tratamento. Mas existem instituições de tratamento específicos para enfermidades físicas e mentais para que haja uma recuperação gradativa, homeopática, nunca por automatismo. E aí, me permita, Djalma e Mari, é claro que quando o Djalma está falando aqui, está falando de uma generalidade. Existe uma especial, pode existir uma especificidade de uma pessoa especial, dependendo do nível de evolução dela, que pode sair daqui bem. Mas dentro da normalidade, dentro do comum, claro que precisamos de algum tempo. E quando eu vi essa questão aqui, eu me lembrei de um livro do Emmanuel chamado Renúncia, onde tem um personagem no livro que tem uma mão mirrada, ele tem um braço atrofiado, por ter sido um mercador de escravos, assinava lá sentença de escravos, etc., e renasceu com a mão atrofiada, com o braço atrofiado. E quando ele desencarna, junto da Alcione, quando ele desencarna, ele vê, à medida que ele vai desencarnar, ele vai vendo o braço dele se recompondo e estando dentro de uma normalidade, digamos assim. Mas claro que isto é uma exceção. Quando nós falamos de doutrina espírita, falamos de generalidade. Normalmente acontece assim. Pode ter exceções? Pode. Mas normalmente acontece assim. Antônio, o que você pode falar aqui para a nossa Maria de Melo Gonzaga Lima? Nós aprendemos aqui na doutrina, que nós somos constituídos, assim, em princípio, por três corpos, digamos assim, entre aspas. O corpo físico, o corpo somático, o perispírito e o espírito, o corpo espiritual, se podemos chamar dessa forma. Quando a pessoa falece, o corpo físico, o corpo somático, fica descartado aqui no planeta. Ela sobrevive com o corpo perispiritual e com a sua mente, que está agregada ao espírito, que é a mente, o conhecimento, aquilo que ela sabe das coisas. Quando ela desperta do outro lado, a primeira coisa que ela vai se lembrar é como ela estava antes daquele acontecimento. Ela pode se acordar um minuto depois ou um século depois, não importa. Ela vai se lembrar daquilo que ela era no momento em que se tornou. É a mesma coisa quando a gente acorda de manhã. A gente, às vezes, acorda de manhã e se lembra que está vestido. Porque você deitou de pijama, você, mesmo sem levantar da cama, ainda no escuro, você sabe que está vestido assim. Então, você, quando desperta, e se despertar pode levar um tempo indeterminado, você até está com as mesmas roupas com que faleceu. Se estava de óculos, está de óculos. Se está maquiado, está maquiado. Não importa. Isso leva um tempo. Até a pessoa ser esclarecida, ser levada, como disse Jalma, para algumas instituições no espaço que cuidam se ela tem algum problema, que tinha algum problema no corpo, problema mental, que for para ela ir se ajustando. Eu presenciei dois casos lá na nossa reunião de um espírito que não tinha um braço, mas como a maioria não sabia que tinha morrido, estava lá perambulando, não sei por onde, quando chegou no nosso trabalho, conversando com ele, ele se queixou que não tinha um braço e tal, e pouco a pouco, os espíritos que presidiam o trabalho foram dando passes nele, de repente ele falou, ué, meu braço apareceu, o que você fez? Você é um bruxo, me chamou de bruxo. Eu falei, não fui eu que fiz nada. Você vai com esses espíritos que eles vão explicar a você melhor o que houve com você. Da outra vez, foi um que era cego. Ele morreu, viveu cego, morreu cego, e estava dentro de uma caverna. Ele queria ficar naquela caverna, porque era escuro, já não enxergava nada, e ele não queria nem sair. Ficou lá, não sei quanto tempo, dezenas de anos. Quando conseguiram levá-lo lá, o mesmo processo, explicar para ele que ele não estava cego. Ele não entendia. Eu falei, você não está cego. Quem fica cego é o nervo óptico. Você não tem mais nervo óptico. Você agora é um espírito. Aí ele começou a ver. Então é preciso de um esclarecimento. É isso que faz a mudança em nós, além do tratamento, quando é necessário, o esclarecimento para saber da sua situação. Perfeito. Ok, Maria. Grande abraço para você. Temos um outro e-mail aqui também, de outra, Melo Gonçal, Gonzaga. Acho que não é parente, porque o sobrenome, o último nome é diferente. Correia. A Sandra Maria Melo Gonzaga Correia. A Sandra passa aqui por algumas dificuldades. Realmente, um problema bastante sério. Ela disse que perdeu um filho, perdeu, aspas aqui na palavra, né, com 45 anos por diabetes. E, algum tempo depois, logo algum tempo depois, ela perdeu um outro com 35 anos, que era portador de deficiência física, onde ela também tinha que fazer tudo. E ela disse que está muito chorosa, está muito doída. Tem um ano que aconteceu isso, mas ela continua muito chorosa, muito doída, com muita saudade. e o que ela pode fazer para amenizar essas dificuldades dela, Antônio? Bem, primeiro, que não é nada de estranho que você esteja chorosa, sofrida, porque ninguém vai ficar contente, rindo, quando perde, entre aspas, também, como você disse, alguém de que se tem muita consideração, estima, amor. Na verdade, por mais que nós digamos que essa pessoa sobreviveu a isso, pode, eventualmente, estar até perto de você, espiritualmente falando, mas nós não estamos, fisicamente, sentindo a presença. Então, é muito natural, ainda mais que um filho que você devia se dedicar tanto por causa dos problemas que ele tinha, você se dedicava muito. Então, isso é muito natural que ocorra. E o que vai amenizar isso é o tempo. Não existe fórmula mágica, remédio, caminho das pedras, não existe para isso. Porque cada pessoa é uma pessoa. Não existe um equipamento que meça a dor que a gente sente. E a dor em um é de um jeito, a dor em outro é de outro jeito. Então, ninguém vai dizer a você, olha, você faça isso ou toma isso ou vá ali ou vá acolá que vai resolver. O que vai amenizar é o tempo. Então, eu sugiro que você use esse tempo que você vai ter de espera de uma forma que ele passe mais rápido. Porque você sabe que o tempo é muito relativo, né? As 24 horas de um dia para um são diferentes. As 24 horas de um dia para outro. A pessoa que está em casa o dia inteiro sem fazer nada, as 24 horas são muito longas. A pessoa fica o dia inteiro no trabalho, chega em casa e tem que trabalhar de novo e não sei o quê, as 24 horas passam assim. Então, eu sugiro que você ache algo de que você goste de fazer para que essas 24 horas do dia passe mais rapidamente até quando chegar o ponto em que você já não esteja mais tão dolorida. E que tipo de trabalho eu poderia sugerir a você? O Chico Xavier falava de que a gente tem que trabalhar ajudando outras pessoas que estão com dor semelhante, dor parecida. Ele falava para aquelas mães que perderam um filho. Você procure trabalhar para as pessoas que também têm dor. A minha mãe dizia que o melhor remédio para isso é dor alheia. Então, o convênio chama dor alheia. Então, eu sugiro a você que você busque algo para fazer que faça o seu tempo passar mais rápido. E algo dentro da caridade, dentro da experiência que você teve cuidando do seu filho, deve haver outras mães que estão com o filho numa situação parecida e não tem a mesma experiência, não sabe os macetes que você teve que usar para ajudar o seu filho. Você passar esse conhecimento para elas, amenizar a dor delas, consolá-las. Aí, o tempo vai passar mais depressa e quando você olhar para trás, puxa vida, realmente passou mais rápido, está doendo, mas está doendo menos. E aí, vamos rezar para o papai do céu e dizer assim, ajudar você nisso. Eu tenho certeza que ele vai ajudar se você usar esse modo que eu estou propondo para você. Jalma, o que você pode dizer para a nossa Sandra Maria com essa dor de perda dos filhos? Mas o que ocorre é o seguinte, que ela pode realmente direcionar os seus esforços através do trabalho, principalmente na área em que ela se viu prejudicada, esclarecer pessoas a respeito do diabetes. Diabetes é uma enfermidade terrível. Bem lembrado. E ela pode, por exemplo, mandar imprimir impressos, distribuir, alertando as pessoas sobre essa... Eu estou dizendo que eu sou diabético há 15 anos. Não é brincadeira, eu já tirei a minha, só deu 115. Eu dei um sorriso de orelha em orelha. Porque às vezes ela dá 150, 200. E também na área da parte de deficiência, visitar hospitais especializados ali, direcionar parte do seu trabalho, do seu esforço para essas pessoas que passaram, que os filhos passaram por essa experiência. E eu tenho um poeminha bem pequenininho, triste, que ela pode utilizar também. Triste é quando chega a saudade. A gente se apega com aquela vontade e lembra que sabe chorar. Todas as vezes que lembrar, chore. Chore, claro. Até de alegria, por ter tido a oportunidade. de experimentar com eles essa vivência aqui, né? É isso que eu ia dizer, Djalma e Antônio. Ela viveu 45 anos com um, 35 anos com o outro. E está um ano de ausência. Ouviu, Sandra? Você ficou 45 anos com um e tem um ano de ausência. É claro que eu sei que a dor é forte, você precisa chorar, como lembrou o Antônio aqui, o Djalma, é chorar necessário. Mas, que tal você agradecer pelos 45 anos de convivência? Pelos 35 anos que você pôde conviver e aprender com o seu filho com deficiência física? Eu sei que é difícil, eu sei que dói, né? Perder, aspas aqui, alguém, eu sei que é difícil. Mas, a gente precisa, Sandra, ter certeza, não é só saber, é ter certeza, ter consciência, de que seus filhos não estão mortos. Muito pelo contrário, né? Eles estão mais vivos do que nunca e a caminho de uma restauração para ficar sem... Lá ele pode curar diabetes, aqui ele não podia. Lá ele pode curar paralisia, aqui ele não podia. Então, ele está a caminho de curas, eles estão a caminho de curas. Então, agradeça, Sandra, pelos... Curas reais, né? Curas reais, claro. Agradeça pelos 45 anos de um, pelos 35 do outro e, claro que você vai chorar de saudade, vai. Mas, não lamente não, porque eles estão melhor do que se estivessem aqui. Tá bom? Grande abraço para você. E também um abraço aqui para Antônia Avareza, também aqui pelo e-mail. Ela diz que frequenta um centro que é frequentado por pessoas de diversas religiões. Diz que o dirigente da casa até pergunta, né? Qual é a religião? Ah, um é católico, outro é evangélico, ah, que bom, né? A gente poder misturar, poder sentar todos, porque todos somos cristãos. Centro ecumênico, né? É ecumênico, é. Todos somos cristãos, em princípio. Então, só porque um percebe de uma maneira, outro percebe de outra, mas somos cristãos, seguimos o mesmo Cristo, o mesmo mestre. Então, que bom que a gente já consegue se reunir no meio e com outros irmãos de outras crenças para falar dos ensinamentos de Jesus. É o que nós lembramos sempre aqui na emissora. Aqui, sempre que estão no microfone, nós lembramos disso. Não interessa a sua religião, interessa o que você está fazendo, interessa o seu trabalho. Lembro até uma frase agora, pelo menos atribuída ao Papa Francisco. Ele disse, é melhor um ateu do que um católico hipócrita. Claro que ele usou o católico, porque ele é católico. Eu diria, é melhor um ateu do que um espírita hipócrita. Então, ou um evangélico, um pastor evangélico, também, do que um evangélico hipócrita, para não entrar na seara do outro. Então, é muito bom, Antônia, que consigamos nos reunir no meio de tantos irmãos com crenças diferentes, mas se respeitando, se amando, se entendendo. Esse é o caminho, como lembrou Djalma aqui, do ecumenismo. Precisamos trabalhar para esse ecumenismo. O Augusto, lá de Irajá, manda aqui pelo WhatsApp. Obrigado, Augusto, pela sua lembrança. Eu sei que, ele está falando aqui que nós estamos anunciando o CVV 141, e que não é mais um 41, é um 88. Nós até falamos isso aqui, Augusto, e eu vou hoje lembrar de novo ao Cristiano, Cristiano Moreira, aqui, para mudar esse número, ou para tirar esse anúncio, essa vinheta. Só que, quando nós ligamos, Augusto, pelo menos, o que me foi informado, é quando eu ligo o 141, eles me direcionam já para o 188. É claro que isso vai ter um tempo, daqui a pouco, eu não vou direcionar mais. Então, você tem toda a razão, eu agradeço aqui a sua gentileza de nos lembrar, e vou conversar com o Cristiano sobre isso. Tá bom? Um grande abraço para você. E agora, perguntas, ainda perguntas que ficaram na semana passada. Tem uma, uma Terezinha lá de São Gonçalo, diz que assistiu uma entrevista com um determinado médium espírita, e que diz que era devolto de Santa Terezinha, que até frequentava, e que frequentava também uma igreja evangélica. Ela diz, se é espírita, como segue outras religiões? E também diz que tem, ah, assim, é um outro aspecto. Esse aqui, vamos deixar isso para outro aspecto, para lá. Mas, Terezinha, nós acabamos de falar aqui, com a Maria, a Varias aqui, do centro que frequenta, onde no centro, tem pessoas católicas, tem pessoas evangélicas. Então, qual é o mal de eu ir numa igreja evangélica? Eu vou numa igreja evangélica, até porque a minha família é toda evangélica. Então, eu chego lá, minha mãe, vamos à igreja comigo? É claro que eu vou. Eu vou dizer que eu não vou na igreja com a minha mãe? Ela gosta de ir lá, precisa de companhia, às vezes. É claro que eu vou. Meus sobrinhos, minhas irmãs, irmãos, são todos evangélicos. Então, eu vou à igreja com eles, falando do mesmo Cristo. Ah, eles vão falar mal do espiritismo. O problema é deles. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Eu tive uma experiência dessa, quando fazia tratamento em Niterói com o João Luiz Pessoa, o dentário. O escritor, o laboratório, ele abria lá, foi lá, às sete horas. Mas eu chegava muito cedo, chegava às cinco e meia, quase seis horas. E tem uma igreja na praça enorme, uma igreja católica. E eles começam cedo, tem um coro, parece que é um coro interessante, com aquelas músicas de padres. E eu entrava na igreja, ficava lá meia hora, ouvindo aquelas músicas, até dá a hora de ir para o dentista. Não vejo nada de mal, entrar na igreja católica, entrar na igreja crente, eu não sento, né? Claro que não tem nenhum problema, né? Primeiramente, eu já vi documentários a respeito desse senhor, já vi entrevistas com ele, e já ouvi dizer que não era espírita. Ele nunca afirmou que era espírita. Não é só porque a pessoa faz cura. E qual o nome dele? A Terezinha de São Gonçalo. Ah, do médium? Então ele está falando do... Ah, sim, o João de Deus. É o João de Deus. É igual o Arigol fazia, o Weston Queiroz. Então a pessoa acha que todo mundo que faz esse tipo de coisa é espírita, não é necessariamente espírita. E eu não vejo nada de mais se ele quer ir devolver a Santa Terezinha, se ele vai à igreja evangélica, porque as pessoas que vão lá pedir consulta a ele têm que ser espíritas. Espíritas? Não. Ele atende a todos. Eu já vi ele atender pessoas do estrangeiro, pessoas que não têm religião, pessoas de todos, está doendo, está sofrendo, ele atende. Então, se ele é espírita, não é espírita, isso não vem ao caso com relação ao trabalho dele. Ele tem o direito de não ter religião, ter uma, duas, seguir quatro ou cinco. Qual o problema? Uma vez, também outra vez é um trabalho que eu participo, isso faz muitos anos, não era eu quem dirigia ainda, o nosso guia lá estava falando com alguém que ela precisava de um problema lá qualquer e que ela fosse numa igreja assim, assim, para resolver o problema dela, não me lembro qual era o assunto, pediu que ela fosse na igreja lá, que ela costumava ir. Terminou aquela, de atender essa pessoa, tem um colega nosso, de mesa, e perguntou, falando para o guia, mas você mandou ela ir frequentar uma igreja, mas você não é espírita, como é que você manda, ele falou assim, mas vem cá, quem disse que eu sou espírita? O guia falou isso, quem falou que eu sou espírita? Ele está ali no centro espírita, dando os conselhos dele, há 50 anos, mas nunca disse que era espírita. Não quer dizer que seja espírita, exatamente. E está lembrando aqui o doutor Bezerra, que é devoto de Maria de Nazaré. E essa semana eu tive que colocar uma nota no meu face, porque tem espírita criticando o Divaldo Aruduto, viu isso? terrível isso, são os novidadeiros, pelo amor de Deus. Sem comentários. Esse é melhor? Sem comentários. Olha só, a minha mãe, eu tinha de a vida como uma espírita há muitos anos, se ela escolher o meu nome, Antônio de Pádua, eu troco de quê? Eu não disse, de um santo? Não, santo. Ela escolheu o doutor nome, Antônio só. Doutor Antônio de Pádua? Doutor Antônio de Pádua. Ela devia ter um chamego com o senhor Antônio de Pádua, gente. Devota de Santo Antônio de Pádua. Ela tinha um pouco de católica, ela ainda tinha um pouquinho de católica. Jerônimo, lá de Mauá. Jerônimo, eu não vou ler aqui a sua descrição, tá? Mas, é possível, sim, é possível que isso seja um resgate de vidas passadas. Não estamos afirmando, por favor, entenda isso. É uma criança de nove anos, pode pagar? Claro que pode. Uma criança de nove anos, é um espírito reencarnado, tão velho, ou mais velho, muitas vezes, do que os próprios pais. É um espírito. O espírito não tem nove anos. O espírito não está na primeira reencarnação. Então, ele pode, sim, estar resgatando de débitos passados. O fato do trauma sugiro a você que busque uma psicóloga, um psicólogo, um profissional da área PC, claro, habilitado, para que você possa discutir isso, para que você possa conversar isso e tratar do seu trauma, tratar da sua dificuldade. Mas que é possível, sim, é perfeitamente possível. Tá bom? Grande abraço para você. E a Cleonice lá de Laranjeiras, gostaria de saber quem foi Joana de Ângeles. E ela disse, Djalma, hoje em dia, São Jorge já saiu da lua. Não sei por que ela está dizendo isso para você. Quem? A Cleonice. Ela disse, Djalma, hoje em dia, São Jorge já saiu da lua. A história que eu tenho no livro de História da Vida Eterna, que eu conto a história de São Jorge, interessante a respeito nesse sentido da lua. Ok. Cleonice, Joana de Ângeles, segundo os biógrafos, ela teve algumas reencarnações, como Joana de Cusa, como Clara de Assis, como Juana Inês de La Cruz, no México, e como Joana Angélica, na Bahia. A última, como Joana Angélica, uma soror, uma freira, lá num convento de Salvador, na Bahia. Mas isso tem alguns livros que você pode encontrar essas informações. Inclusive, um livro recente, agora escrito pelo César Braga Saíd, que ele escreveu com o Divaldo. Eu não vou lembrar o nome do livro agora. Me desculpem. Interessante o livro também. Lima, não sei se... Não lembro o nome agora. Mas ele conta todas as histórias, todas as vidas da Joana de Ângeles com a parceria do Divaldo Franco. Nós estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. Voltaremos em alguns minutos. Um abraço. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Rádio Rio de Janeiro Boa tarde Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese, iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.ceerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Atenção você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21 3386-1404 ou pelo e-mail marketing arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Estamos esperando por vocês. O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade e a luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni, que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você, ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, fazendo a sua assinatura anual, ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail, distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 245 27700. Revista CELT. Lenha mais, reflita mais. Aviso importante. Desde novembro de 2017, percebemos que o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade, que ainda não cadastraram o CPF em nosso sistema. No mês de janeiro de 2018, após muitas ligações e contatos com os mantenedores, conseguimos cadastrar o CPF de 200 pessoas, o que reduziu para mil mantenedores que ainda não realizaram o cadastramento. Você, que ainda não fez o cadastramento do seu CPF, poderá fazê-lo pelo telefone 21 3386 1422 ou enviando seus dados com o CPF para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Caso você não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, poderá fazer por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radiorio de janeiro ponto am ponto br Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota. As inscrições no FIES para você conquistar um financiamento para o seu curso superior vão de 19 a 28 de fevereiro. Lembrando que agora o FIES tem mais de 300 mil vagas, sendo 100 mil vagas a juros zero para quem mais precisa. Saiba mais em mec.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Ordem e Progresso 13 horas e 29 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos ouvintes Agradecendo aos inúmeros amigos do Facebook Participando conosco aqui A Shirley do Rosário Obrigado, Shirley na escuta A Lúcia Dutra A Shirley Santos A Vilma dos Santos Isabel Cristina Isabel Cristina Ferreira A Jaira Barbosa Francimar Teles Mais quem aqui? Jorge Luiz do Carmo Obrigado, Jorge Você sempre conosco aqui Regina do Prado Lima Lá de Niterói E a Vilma dos Santos Também A Regina aqui A Eremilda A Cleide Assi A Glorinha Trindade Isabel Mirandela A Kiel Medeiros Daniele Batista Lá de Valência Na Espanha Neide Guimarães Lá de Marechal Hermes Deise Andrade Entrou também Carmen Lúcia Rocha Participando conosco Cris Cascardo Tem muita gente aqui Para a gente falar Todo mundo Não dá Mas vamos falando aos poucos Daqui a pouco eu falo mais um pouco Dos amigos aqui participando A Elisa lá de Relenco Fez uma questão Que devia fazer para Maria de Fátima A Maria de Fátima Hoje não está aqui Se a gente não souber Elisa Eu vou deixar aqui Na semana que vem A gente passa para Para a Maria de Fátima Que ela é especialista Nisso aqui Eu gostaria de saber Se os animais Sempre deram reencarnar Na mesma espécie Por exemplo Desculpa O cachorro pode Numa encarnação anterior Ter sido um pássaro Etc O que você pode dizer Dentro da lógica Antônio Sem ter Maior de conhecimento Então Se você pede Para usar a lógica Eu faço a seguinte pergunta Vamos supor Que fosse verdade O que você tem dúvida Um animal só nasce Na mesma espécie A vida toda O tempo todo Onde está a evolução Nós não existiríamos É claro Porque A gente já nasceu Como homem Então não A lógica nos diz Que ele tem que passar Por diversas Diversas Até porque Em cada espécie Ele vai aprender Alguma coisa Aprendemos alguma coisa Esse princípio espiritual Para chegar No reino Ominal Chegar no corpo Como o meu O seu E dominar Trilhões De células Vejam bem São trilhões De células Cada uma Com a sua função Específica Trabalhando coordenadamente Para essa máquina Aqui funcionar No meu caso Está funcionando Há 70 anos Então esse meu espírito Ele tem que ter capacidade De gerir Essa máquina Complexa Então ele tem que ter Começado Numa ameba Num animal No unicelular No unicelular E vir pouco a pouco Avançando Passando pelo reino Vegetal Diversas espécies De vegetais Passando pelo reino Animal Diversas espécies Para poder chegar Perto do que o homem Talvez Eu imagino Que o último grau Seja dos mamíferos Seja na ordem Dos mamíferos Para poder estar Perto de nós Você vê que 99% do DNA humano É semelhante A da vaca Por quê? Porque nós somos Parecidos com o boi Com a vaca Cachorro Gato Somos parecidos Então eu acho Que a lógica Nos diz Não precisa nem Usar o espiritismo A lógica Nos diz Que a evolução Faz com que O princípio Espiritual Passe por Diversas Espécies Diversas situações E diversos planetas A gente aprende isso Não é só na terra Ele evolui Em outros tipos Que nós aqui Aristóteles Criou essa divisão De mineral Vegetal Animal Isso é criação Do Aristóteles Mas não quer dizer Que não haja Outros tipos De seres Entre o vegetal Entre o mineral E o vegetal E entre o vegetal Animal Há algumas espécies Aqui na própria terra Que a gente não sabe A ciência não sabe Se é vegetal Ou animal E há alguns Que não sabem Se é mineral Ou ser vegetal Raríssimas Mas existe aqui na terra Imagine outros planetas E o princípio espiritual Tem que passar por tudo isso Para poder gerir Essa máquina aqui Por isso que o espiritismo Pede Que nós respeitemos O nosso corpo Que é uma máquina Muito complexa Que foi nos dado Para trabalhar Nós temos que usufruir E tratá-la muito bem Para poder prosseguir Na nossa evolução João, mas quer acertar alguma coisa? O cachorro O cão Ele não pode reencarna Renato Eu não gosto da palavra Reencarnação Para animais Eu gosto da palavra Materialização Não pode se materializar Aqui com o pássaro Porque o pássaro Está inferior a ele Primeiro as aves Depois o cão Já está Os mamíferos Os mamíferos E dentro dessa classe Dos mamíferos Dentro desse Desse alma Grupo Como chamam Alguns espiritualistas Existe uma sequência O cão está abaixo Por exemplo Do jegue Do burrinho Do elefante Quer dizer Existe assim Uma gradação De inteligência Dentro da Própria alma Grupo Então a ave No caso do pássaro Está muito aquém Mas muito aquém E dentro dos pássaro Você vai encontrar Aqueles que são mais Assim evoluídos Como o caso da galinha Uma galinha da Angola Nós criávamos lá no interior De Minas Ela por exemplo Durante o dia Ela é fujona Foge Vai não sei pra onde Quilômetro de distância Não é que ela volta Exatamente ao local Se você soltar As 5, 10 quilômetros Fora do local de origem Ela volta O pombo-correio Muito utilizado Nas grandes guerras Quando não tinha Esse sistema atual Eu não tinha internet ainda É utilizado O pombo-correio Ele era criado Em um determinado local Você levava para o torno Ele voltava Ele voltava para aquele mesmo local Ele voltava para aquele mesmo local E era utilizado Vai pulando É o magnetismo É o magnetismo Então isso aí é muito Então a resposta dela Para ela é o seguinte O cão não volta No pássaro De jeito que tem Mas o pássaro vai Vai chegar O pássaro Vai chegar O pássaro vai chegar O cachorro O cachorro não vem Para o pássaro É uma questão evolutiva Não há um retrocesso Não há um retrocesso Certo minha amiga Quem é o nome A Elisa Lá de Realengo Um abraço para você Elisa A Dilsa Lá de Araruama Gostaria de saber Se existe alguma orientação Da espiritualidade Quanto ao fato De ter em casa Já pronta A relação dos espíritos Desencarnados E levados para o centro Toda semana Não, não existe Nenhuma orientação Dilsa Você leva o nome Que você achar Que você quiser O quanto tempo Você quiser As pessoas Que você ama Que você tem preocupação Não existe nenhuma orientação A orientação maior é Ore pelos desencarnados Isto é uma orientação Comum Que todo mundo Ajuda Todo mundo orienta Mas De ter uma relação Pronta ou não pronta Fazer na hora Não tem a menor diferença Tá bom Dilsa Grande abraço para você E a Neila Lá de Magé Faz aqui uma questão Que essa Acho que vai ficar Um pouco mais comigo Ela disse Qual a diferença Entre mediunidade E uma pessoa Com esquizofrenia Ô Neila Você tem razão Porque algumas situações Elas podem ser confundidas Daí Eu pelo menos Sempre sugiro Que quando se busca Um psiquiatra E quando se tem dúvida Se é esquizofrenia Ou se é mediunidade Busque um psiquiatra Que pelo menos Respeite Que pelo menos Contemple A espiritualidade Ele não precisa ser espírita Naturalmente Mas pelo menos Respeite Pelo menos Entenda Um pouco disso Para não dar remédio Tarja preta Para um médium Que está vendo espíritos Porque isso é muito comum O médium está vendo espírito O médium está ouvindo espírito E chega lá Aí o médico Dá um logo Um aldol para ele Um tarja preta para ele Aí vai Complicar as coisas Daí a necessidade De buscar um Psiquiatra Para fazer esse diagnóstico Um psiquiatra E entendendo Neila Uma esquizofrenia Ela começa muito cedo Normalmente Ela começa na adolescência Então A partir da adolescência Se você ver Sentir coisas diferentes Se for o seu caso Não sei se é o seu caso Ou se é De outra pessoa Mas dá uma olhada lá para trás Na sua infância Na sua infância Principalmente Na adolescência Pré-adolescência Como é que você se comportava Como é que você era Era diferente dos outros Não brincava Se encolhia Sei lá Via coisas Que os outros não viam Então Isso já pode ser Um sintoma De esquizofrenia Mas não dá para fazer Diagnóstico A gente sempre fala aqui Não vamos fazer Diagnóstico Pelo rádio De jeito nenhum Busca um psiquiatra De preferência Um psiquiatra espírita Ou que Contempla A espiritualidade Converse com ele Para que ele faça Um diagnóstico E se for necessário Neila Essa pessoa Precisa tomar medicamento Porque esquizofrenia Não tem cura Ela tem tratamento Ela tem controle Mas não tem cura Pelo menos Nesta encarnação Por enquanto Ainda não tem cura Então há necessidade De buscar um profissional Para fazer um diagnóstico E fazer um tratamento Fazer uma medicação E aí Também Uma ajuda profissional De um psicólogo Que vai ajudar você A se conhecer A ver o que te excita O que te atrapalha O que te faz Ficar mais Acelerado E aí você vai se conhecendo E através Da medicação E do tratamento espiritual Que não precisa ser espírita Você pode fazer Na igreja evangélica No centro de Umbanda No Candomblé No templo Hinduísta Sei lá Qualquer religião Que você tenha Mas o tratamento espiritual Também Ajuda muito Nesse caso Tá bom? Um grande abraço Para você E agora sim Vamos começar Respondendo perguntas De hoje aqui Do nosso WhatsApp aqui A Ana Lá Ana Paula Lá de Niterói Ela diz aqui Se sofremos hoje Por dívidas Do passado Por que Jesus Sofreu tanto Em sua última passagem Pela terra Sendo ele Espírito Tão evoluído Quais motivos De tanto sofrimento De Joma? Olha minha querida amiga Se Jesus Viesse a terra E aqui Que não sofresse nada Não passasse por Nenhum dos problemas Que os homens Passam atualmente Se ele não tivesse Vivenciado Uma vida comum Como todas as pessoas Sinceramente Ele não teria Deixado esse exemplo O maior exemplo De Jesus Foi exatamente esse Conviver com os homens Viver Quer dizer Viver a vida dos homens Tanto que Um dos livros Que foi dito Que ele dizia Que comia e não comia Foi rejeitado Até por Do católico Do evangelho Porque é uma mentira Jesus vivenciou É claro Que tinha Uma certa Cautela Na alimentação Cautela No seu comportamento Que nós não temos ainda Não temos condições De vivenciar Mas ele viveu Uma vida comum Foi uma pessoa comum Passou o tempo Com seus familiares Existem gente Que acha que disse Que não Aonde ele estava Estava com a família Trabalhando Hein? Trabalhando Trabalhando Com o pai Com a mãe Aprendeu A professora De carpinteiro E apareceu Uma vez Naquele Sinédio Para discutir Com os doutores E depois Só apareceu Aos 30 anos Mas ele não Teve uma vida Excepcional Assética Como muitas pessoas E que viveu Com fulano Com beltrano Com várias Tribos daquela época Coisa nenhuma Viveu com a família Então Jesus Foi uma pessoa comum E sendo uma pessoa comum Passando por todo O sofrimento Ele deu um exemplo Agora Se ele realmente Sentiu dor Na hora do Questão Nós não sabemos Isso é um enigma Para nós Nós temos Por exemplo Caso de asséticos Até lá do Tibete Que não sentem dor Enfia agulha no corpo Não sentem dor Tudo é uma questão Aliás o Antônio Focou isso ainda há pouco Com muita propriedade As pessoas são diferentes Uma das outras O que é bom para uma Não é bom para outra Uma sente Outra não O que é amargo Para você Eu não como giló Mas tem gente Que adora giló Eu gosto Eu gosto de giló Então a gente não pode Catalogar todos No mesmo barril Não pode Então minha querida amiga O que ocorre é o seguinte É que Jesus Foi uma pessoa normal E ele precisou Dar esse exemplo Foi uma necessidade Para que o seu evangelho Pudesse ser estruturado Com base Na vida comum Com base Na vida real Nada de De ficção É uma vida real Antônio Veja bem Começando pelo fim Jesus No meu ponto de vista Não sofreu Não teve sofrimento Sentiu dor Sentiu as dores Que ninguém Enfim um cravo Na sua palma da mão E que não vai doer A menos que esteja hipnotizado Vai anestesiado Vai doer Carregar uma cruz pesada Vai doer Botar coroa de espinhos Na cabeça Vai doer Agora Dor Ele sentiu Mas não sofreu Porque o que causa Você o sofrimento É o remorso Das coisas do passado É a culpa Nós aqui Vemos pagar Entre as coisas do passado E sofremos Por causa do remorso Arrependimento Exatamente E Jesus não tinha isso Ele veio aqui Passar por dores Físicas Porque o corpo material dele Era um corpo igual ao nosso Então tinha que sofrer As coisas que qualquer um sofre Em termos de dor Não do sofrimento Porque o sofrimento É uma coisa moral O sofrimento é moral Não é somático A dor é somática É uma coisa mecânica Física Agora o sofrimento É moral Por isso Cristo Não passou Agora o sofrimento Físico A dor física Sentiu Ele viu Como disse o Dijão Muito bem E veio para dar o exemplo Se ele chegasse aqui Como um ET Totalmente diferente Um corpo diferente Não sofresse nada O exemplo vai dar para a gente Ah não Tudo bem Ele é um ET Não sentiu o sol Não sentiu a chuva Ele pode Como aqueles deuses do passado Tinha o Deus Ra No Egito Os Zeus dos gregos Aqueles deuses Já eram diferentes Então você não podia Se inspirar neles Para coisa alguma Você não quer atingir aquilo Jesus veio dar o exemplo Esse é nosso guia e modelo Então tem que ser igual a gente Para podermos nós Temos esperança de um dia Alcançar o que ele alcançou Ele disse Eu venci o mundo Você deu um exemplo interessante Dos deuses Da antiga Grécia Da antiga Roma Eles desapareceram Por quê? Porque não tinha base Era ficção Jesus não Cada dia Cresce mais Cresce mais Perfeito No coração Um abraço Fazer de novo Para você Marina E ela Coloca o nome dele Na radiação Já fiz tratamento Não sei se abandono ele Se deixar de se acabar Com bebida Eu não sei o que faço O que que você pode dizer Para a Marina Antônio? Olha veja bem Nós aqui Eu acredito Não temos o poder De dar um aconselhamento Específico Para você Porque a gente não está Vivendo o seu problema E sabendo todos Os detalhes Se nós aqui Você estivesse no consultório Do psicólogo Aqui O Valdir Lá talvez você tivesse detalhes Para contar E poderia ter uma análise Mais profunda Mas aqui nós não podemos Nós podemos Recomendar a você É cautela Você tem que analisar É O que eu sempre falo O seu limite O limite Em que você Suporta Essa incumbência Que foi dada a você Porque não é de graça Que você se casou com ela Não foi à toa Não foi da veneta Isso vem que são coisas Que vêm antigamente E para ser resolvidas Mas lógico Às vezes a gente tem força Para resolver Às vezes a gente desiste Não tem forças E só vai saber Quem tem essa força É você O que eu posso dizer a você Com uma palavra De incentivo É essa Esforce-se Esforce-se Porque você estará Diminuindo O tamanho da encrenca Para o futuro Porque se você abandona A encrenca vai continuar E vai voltar Se você consegue Se esforçar Como disse Uma outra senhora Que estava sofrendo Pela perda dos filhos Um dia acaba A gente não sabe Quando vai acabar Mas todo mal Um dia acaba E para isso chegar Mais rápido É através De fazer o tempo Passar mais depressa Então esforce-se Arranje algo Para fazer Para distrair O seu tempo De preferência Na área da caridade Do auxílio ao próximo E que você vai lidar Melhor com isso Não sugiro A você Abandonar Por isso Não é porque Eu sou bonzinho É porque Eu estou vendo Que se abandonar Corre o risco Da encrenca Voltar na próxima vida Corre o risco Não Ela vai voltar É o boomerang Com toda certeza Ela vai voltar E aí Minha amiga Estava me lembrando aqui A Marina Lembrando aqui Enquanto o Antônio falava De uma passagem Da Joana de Cusa Nós lembramos aqui Hoje da Joana Angélica Que quando ela encontrou Com Jesus A Joana Angélica A Joana de Ângeles Quando ela A Joana de Cusa Quando ela encontrou Com Jesus Ela se encantou E disse Eu vou abandonar Meu marido Vou abandonar tudo isso E o cara era intendente O cara era um prefeito Lá daquela cidade Era um cara E eu vou abandonar tudo E vou seguir Jesus E Jesus Não negativo Volta Vai seguir seu marido Vai Cumpre as suas obrigações Lá Depois você vem Depois ela desencarna E vai trabalhar Com Jesus Efetivamente Vai entrar nas hostes Lá do Cristo Hoje a Joana de Ângeles Que nós conhecemos Tanto aqui E admiramos tanto Mas também ela Teve lá um marido Meio tirano Teve uma situação Difícil Morreu queimada Viu o filho Morrer queimado E Como disse o Antônio Se esforçou muito Agora isso É limite De cada um Tá Mariana É você Que sabe do seu limite Nós não estamos falando Fique com seu marido Ou abandone seu marido Essa é uma decisão Pessoal Singular Que você Precisa Refletir Com você mesma Agora que você Tenha certeza Se você não cumprir A sua tarefa nesta Vai cumprir na outra Pode ser que não seja Como marido Mas como filho Como pai Como irmão Sei lá A encrenca Vai continuar Para a próxima encarnação Antônio Antônio não Djalma O que você diz É para a Marina Bom A terapia ideal É a paciência Ela diz aqui Textualmente Que quando ele fica Em estado de meia-guês Ele agride Ele trata mal Ele não permite Que ela reclame Então ela vai ter Que fazer silêncio Aí entra Uma terapia maravilhosa Que é o silêncio Todas as vezes Que ele sentir Que ele estiver Nesse estado Ela vai fazer silêncio Porque ela vai irritá-lo Ele se irrita Quando está nessa condição E ela Deve Retrucar Tudo que ele fala Então ela vai ter Que ter muita paciência E quando ele estiver Em um estado sóbrio Ela vai tentar Contornar isso Quer dizer Levá-lo até Convencê-lo A ir Nesses grupos De anônimos De alcoólicos anônimos Para que ele possa Iniciar um tratamento Agora abandoná-lo Não vai resolver nada Porque vai voltar Sentimento ilhado Justo amor das almas Volta a incomodar Ela será incomodada Novamente Ou como imposto Como avô Como avô Como marido Então não vai resolver Ainda mais é uma missão Que ela recebeu Ele não veio à toa Não é por acaso Que ele está na vida dela ali E com essa deficiência moral Não é por acaso Ela de alguma sorte Ela tem algum comprometimento Com ele Ela não é esposa dele Por acaso Nada é por acaso Então minha querida amiga Infelizmente Ou felizmente Você precisa se conter O Chico aconselhava Encher a boca d'água Para não falar nada Na hora que tivesse A hora do atrito Entendeu Só depois passasse Que jogava a água fora O Chico era muito inteligente Um processo muito simples Mas que dá um silêncio Obrigatório É a única saída E tentar convencê-lo Quando ele estiver sóbrio A procurar ajuda Com esse grupo de anônimos Que funciona muito bem Porque o alcoolismo É uma doença É uma doença A OMS Classifica Como doença Há muito tempo É a enfermidade do espírito O Jorge Luísa da Pavuna Faz uma pergunta E eu não sei responder Jorge Eu não sei se os amigos aqui sabem O livro Minuto de Sabedoria É espírita? É na sua visão? Veja bem Ele foi editado Pela editora Vozes Que é do seminário Católico Católico Lá de Petrópolis Ela é detentora Dos direitos Até hoje O pastorino é espírita O pastorino Ele Nós achamos Que ele é espírita Ou espiritualista Espiritualista Sim Agora O que eu sei dele Só que ele era professor De latim Ele deu aula lá No colégio militar Enquanto eu estava lá Não deu na minha turma Mas dava na turma do lado Entendeu Dava aula de latim Eu não acredito Que ele é espírita Como nós entendemos hoje Espírita Kardecista De frequentar assento Mas ele devia ter muita ajuda Para escrever aquelas maravilhas Que ele escreveu Os valores morais desse livro Tem conotações espíritas Com certeza Tem conotações espíritas Mas não tem nenhum Nas teses de reencarnação Conversa com os espíritas Esses treceis espíritas É uma alta ajuda Não tem no Minuto de Sabedoria Até porque Como eu falei É um livro editado Pela editora Vozes Que é do seminário Eucarístico lá de Petrópolis Perfeito Eu também penso assim O Jorge Jorge Luiz lá da Pavan O livro Eu não o vejo Como espírita Agora um livro Importantíssimo Eu ganhei esse livro De presente Na década de 70 De 1970 Do século passado Há 50 anos atrás Eu ganhei esse livro É um dos mais vendidos O livro é muito bom Muito interessante Mas eu não o classifico Como espírita Só um minutinho Quando meus filhos E eram pequenos Eu queria começar A fazer o culto do lar Com eles em casa Eu vou começar Com o espiritismo De repente Não vou entender Eu comecei Com o Minuto de Sabedoria Cada dia Cada domingo Eu li uma página daquela É um livro de alta ajuda Eu entendo Eu entendo como um livro Também de alta ajuda Um livro muito interessante Sem dúvida alguma Com muita coisa boa Mas Não pode ser classificado Como espírita Bem nós temos Estamos fechando aqui 53 minutos Já temos que fechar As 54 Então não temos mais tempo Para responder ninguém A Jane lá Daqui da ilha Jane Na semana que vem Eu respondo a sua pergunta E é de tantos outros Que não conseguimos responder hoje Peço desculpas Mais uma vez Por não conseguir responder a todos E agradeço A todos vocês Que participaram conosco aqui Pessoal do Facebook Depois eu vou lá Entrar no Facebook E Espero que ainda hoje Eu faça um comentário lá Com cada pessoa Que participou aqui Uma resposta A perguntas Ainda hoje Eu ainda faço isso E pode Você pode nos acompanhar Por todas as redes sociais Lembrando aqui O Caio Sempre lembra isso aqui A gente está no Youtube No Instagram No Facebook No Whatsapp E todas as redes sociais Você pode nos acompanhar Estamos já fechando aqui O Pablo já colocou Uma musiquinha de fundo ali Para avisar que acabou o meu tempo Nós fechamos então O nosso programa Agradecendo muito Aqui ao Antônio E ao Djalma Ao Pablo na técnica Ao Caio lá Na câmera A Sheila no telefone E a você Que está aí do outro lado Nos ouvindo Participando Interagindo Muito obrigado E até o nosso próximo encontro Se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Apresentou Respondendo aos ouvintes Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um Do Clube da Fraternidade